Fala galera do Cloth Meio Frango, estamos em mais um vídeo e hoje vamos trazer as últimas informações da Tamashination 2022, que chegou com tudo e eu posso dizer que é a melhor feira depois das últimas duas que foram legais, mas não tiveram um grande destaque, essa pra mim foi top, deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Bom, Tamashination começou no dia 18, no caso hoje aqui no Brasil, mas começou ontem para a imprensa, pelas fotografias no início sai aquelas fotos bem mal cortadas, que geram dúvidas, não tiram a foto da figure junto com a plaquinha que tem informações se tem algum anúncio ou não, então é bem corrido mesmo, e mais à noite saiu fotos, imagens em alta definição, trazendo mais detalhes Recapitulando aqui, a gente sabe que foi apresentado o set, o display de Asgard com os guerreiros deuses, o Sinfrid, Hagen, Shido, Bado e Alberich dos já lançados, dois protótipos, sendo um deles que a Hilda Revival, que já tinha sido mostrada na Tamashin 2021 apresentou-la novamente com uma outra face de expressão, né, muito bonita por sinal, tá linda essa Hilda e o Thor de Fekda que tá incrível, né, tá muito bonito mesmo, já fiz um vídeo sobre ele aqui, então você quer saber mais sobre ele assista o vídeo que já saiu já, tá? Além disso, nesse set, no display temos o Seiya V2 e o Shun V2 X Revival, tá? O Seiya V2 X possivelmente já deixa a margem aí pra um revival dele vindo aí Também tivemos o display do Seiya Hoje temos o Seiya V1 Mangá que o projeto tinha sido engavetado e a Bandai trouxe novamente Temos o Seiya V1 Revival, temos o o Seiya V3 X, o Seiya V2 X o Seiya do filme Prólogo do Céu, nossa, ficou tão feia Temos ali o Seiyodin que voltou apareceu na Tamashin 2021, apareceu durante o ano aí em vários eventos e trouxeram de volta o Seiya e Odin na Tamashin 22 E o Seiya Kamui que tinha ficado bem esquecido, né, desde o ano passado e trouxeram novamente o Seiya Kamui que apareceu em 2020, tá aí Eu não curti muito as faces dele não, pelas imagens que vocês estão vendo em HD dando um close aí, não curti muito não as faces do Odin tá muito mais bonito E também tem o Seiya de Sagitário X, esse já foi lançado, tá de novidade mesmo Mas é só o Seiya Odin, o Seiya Kamui E o Seiya V1, mangá 1.0, tá Também além desse display, tivemos o display dos Cavaleiros de Prata trazendo ao fundo a China, o Capela, o Dante, o Jamian, Babel, a Ogol e Treme, tá E a frente temos, que são os personagens, ali no fundo são os personagens que enfrentam os Cavaleiros de Bronze lá quando a saura raptada e botaram o tremeri pra não esquecerem dele, né E logo a frente temos a Batalha na Praia, né, que é quando os Cavaleiros de Prata aparecem pela primeira vez Então temos ali Misty Revival, tá muito bonito, face totalmente diferente, cabelo bem modelado, o Elmo também A armadura é a mesma da primeira edição, mas ainda pode ter mudanças, estão trabalhando nisso Na plaquinha de identificação do set, fala o projetista que tá trabalhando Principalmente a questão da capa, que vão fazer parte agora dos Cloth Miffs, essa capa modelada, né Diferente daquela capinha de banheiro que a gente tinha nos Cloth Miffs 1.0 E tivemos o Moses de Baleia trazendo ele de volta aí Um protótipo totalmente diferente da primeira aparição dele em 2017 O corpo ainda precisa ser melhorado, ainda é um corpo G1, porém É superior à primeira versão Você vê que ele é um pouco mais rico em detalhes, ele não é tão grosseiro assim Mas ele ainda precisamos de um corpo mais com articulações melhores Mas a gente pode ver que a face dele tá totalmente diferente O Elmo, né O cabelo bem melhor desenhado A armadura em si mais proporcional, não tá aquela coisa gritante Tá muito bonito E a Marine do lado, a Marine não é Revival, tá gente Mas isso abre uma margem pra sair uma versão Revival Bom, também tivemos o set dos cabelos de bronze V3X Tivemos ali no fundo o Shun, o Seiya e o Shiryu Que são os três itens que foram lançados, né E tivemos à frente o Ikki de Fenix, tá muito bonito Nossa, essa figura tá linda Bem proporcional, face muito bem feita A armadura não tá tão gritante como no V2 Que era aquele peito estufadão, as ombreiras totalmente se proporcionam à figura, né E tivemos o Yoga que pra mim tá sensacional Bem modelado, a armadura, o cabelo, as faces, né Muito bem feito mesmo Tem gente que já tá rindo porque vai ter downgrade Gente, o Shiryu não teve downgrade O Shun não teve downgrade O Seiya pode ter tido mais algo assim Bem mínimo que, cara Não tirou a beleza da figura Mas o set tá incrível, tá muito bonito mesmo Tá, de Clothmyth a única peça que foi anunciada de fato Foi o Máscara da Morte de Câncer Revival X Que vai vir com uma face nova dele tomando um cacete do Shiryu Tá, apenas isso, tá Não tem modificações tão extremas assim Às vezes as cores um pouco mais fortes Como é de costume da linha Revival X, tá Então, só de anúncio tivemos o Máscara da Morte de Câncer Que já era esperado Já que ele foi mostrado No finalzinho do mês passado, né E teríamos mais informações dele agora na Tamashii Beleza? Então, mais um Gold Revival aí Para abril de 2023 Um valor de 12.100 N's Bem alto esse valor aí Bem diferente do valor colocado nas peças anteriores, tá Além disso Tivemos também outros sets Como Naruto SH Figuarts Como vocês estão vendo aí O Naruto clássico dele Criança, né E Shippuden Que já foram até lançados as peças Tivemos também Marvel, tivemos ali o Venom E o Carnificina E o Pantera Negra Avengers Tech Bom, apenas isso A série de Marvel bem fraco mesmo Já foi mais forte, né Além disso, tivemos também Além de Marvel DC Tivemos o Adão Negro Bem legal Bem chamativo Imponente A figure E Dragon Ball Tivemos bastante coisa de Dragon Ball Assim Mas foram coisas que já tinham apresentado Na série de Comic Con O Warren de Piccolo Já tinha sido apresentado Os Androids 19 e 20 Que apareceram também Recentemente Bonito, por sinal A Pan Que foi anunciada também Pra maio de 2023 A Pan Bem legalzinho Vai vir um extra pro Goku Pro Gohan O cabelinho dele todo abacalhado Ficou bem bonito essa face Tivemos também Algo que foi inédito Que foi o Gohan Best of Form Muita gente não curtiu Outros gostaram Foi meio que um divisor de águas ali Mas ficou bem legal Achei interessante E tivemos dois anúncios Que foi o Trunks O Garoto do Futuro O Sayajin do Futuro Então tem a versão base E com as faces E cabelo Sayajin E o Vegeta O sangue O despertado O sangue do Sayajin Que é o Vegeta Super Sayajin Tá? Bem bonito também Com o cabelo metalizado Nesse tom Que a galera fala Shader Mas ficou muito bonito Ambos são figures regulares Beleza? E mais informações também É que a Bandai A Tamashi Está trabalhando Desenvolvendo Os generais marinas Do mangá A Ressurreição de Poseidon Esses generais Seriam suas versões Sapures Então teremos As versões sapures Dos generais marinas Não tem data de lançamento ainda Nem foi mostrado Protótipo Até o momento Que esse vídeo Está sendo gravado Ela está desenvolvendo Os projetos Para estar Lançando Possivelmente Ela Deva fazer Até uma animação Desse mangá E talvez Com as figures Vai ser Uma questão De marketing Para divulgar O possível Ainda não tem Informação do anime Eu estou Pensando aqui Da mesma forma Que ela fez Com Sog Ela mostrou Ayoria Sog Veio o anime Junto Então foi uma forma De divulgar Então ela deve Estar fazendo isso Mais por questão De marketing Para divulgar Talvez Um possível anime Ou se não Somente Divulgar o mangá Que a galera Está curtindo Além disso Estão desenvolvendo Também as figures Do novo filme Live action Dos cavaleiros O que sairá No ano que vem Que possa ser Uma linha Clovemeth Ou então Uma outra linha Ainda não se sabe Ainda não foi Divulgado Qual linha será Mas eles estão Trabalhando Nessa divulgação Outra informação Também que Pelo que eu li Na plaquinha Do set de Asgard É que eles estão Trabalhando em partes Adicionais Para o set de Asgard Como extras O que poderiam Ser esses extras Talvez Stands As bases Effect parts Para estar Incluindo no set De Asgard Ou virar Com os personagens Assim como a gente Viu no Thor Que vem um machado Com o effect O machado Já é acoplado No effect Trabalhado em volta Do effect Trabalhado em volta Do machado Então deve vir Esse machado Com o effect E o machado Sem effect Então devem Estar em dois pares Então eles devem Estar trabalhando Com effects Para o set De Asgard Interessante isso Eles estarem Trazendo de volta Isso já Que tivemos Em outras figuras Esses effects E effects Vendidos Separadamente Então foi isso Tudo que rolou Na Tamashii 2022 Um vídeo mais extenso Com mais informações Para vocês ficarem Por dentro Do que rolou Na maior feira De colecionáveis Do oriente Na Tamashii Nation 2022 A gente se prepara O ano todo Para ver o que aparece Muitos gostaram Outros nem tanto Mas eu agradei Bastante Dessa feira Depois eu vou dar A minha opinião Sobre o que eu achei Sobre a Tamashii Nation Pontos positivos Pontos negativos Tanto de Dragon Ball Quanto de Cavaleiros Que é o foco Aqui no canal Beleza Espero ter gostado Do vídeo de hoje Deixe o seu like Se inscreva Se você não é inscrito E aí E aí E aí E aí E aí E na parte, na parte, na parte, na parte, na parte